Olá pessoal Olá pessoal Olá O Bafafan News essa semana É especial Nós vamos falar do seu Geraldo Logo no inicio da pandemia Nós pedimos pro seu Geraldo gravar cenas Do seu cotidiano Mostrando as suas dificuldades Já que ele faz parte Do grupo de risco Se você é da terceira idade Assista Se você é jovem aprenda Tenho certeza que você vai chegar Na idade dele com os exames todos Certinhos Hashtag coroa enxuto Hashtag melhor idade Hashtag Geraldo adoro Com vocês Fala ai seu Geraldo Oi pessoal tudo bom Eu me chamo Geraldo E eu fui convidado pela companhia do Bafafá Pra Pra mostrar um pouco Do meu dia a dia Durante a quarentena É porque a gente tá de quarentena Mas a gente precisa viver Então eu gravei algumas coisas que eu faço Para as pessoas que são da terceira idade Poderem se virar também Porque Gente Nós somos velhos Mas a gente tem que ficar ligado nas tecnologias Porque elas são facilitadores Ainda mais pra nós Então eu espero que vocês gostem desses meus dias Obrigado Beijo pra vocês Ai que fofo Seu Geraldo Ai obrigado Por compartilhar com a gente O seu dia a dia Hoje tem vacinação Né Geraldo Aliás Quais são as dicas De como o senhor se protege Olá pessoal Hoje eu cheguei aqui Vou tomar vacina Tô aqui com a minha identidade Que eles podem precisar Vou ver se é rápido Então obrigado Viu Tá filmando moça Tá Muito obrigado Viu Essa daí não é a vacina É do Covid É do Influenza Muito obrigado Foi muito rápido Viu Vou pra casa agora Vou ficar quietinho Oi pessoal Eu tomei a vacina Agora eu tô voltando pra casa Essa Essa máscara deixa O óculos embaçado É normal Mas tá tudo bem Obrigado Pela companhia Aí viu Isso mesmo Seu Geraldo Além desses cuidados Como o senhor faz Pra cuidar da casa Da saúde E pra namorar Hein Gente O que o senhor tá fazendo Hein Ai que gostoso Aqui ó É um brócolis Tô eu aqui Preparando a minha comidinha Eu faço tudo Fresquinho Cada dia uma comidinha nova Aproveitar esse tempo Que eu tô Sem fazer muita coisa Sem bater o pé lá fora Eu faço ele assim Depois eu dou uma cozinhadinha Sabe Eu não deixo ele ficar muito mole não Eu dou uma Eu dou uma ferventada nele Ai eu tiro Tiro ele Ai eu pico cebola Bastante cebola Alho E ai coloco numa frigideira Jogo um pouquinho de azeite Azeite extra virgem E ai Fica uma delícia Você pode comer com Com macarrão Fica gostoso com macarrão Eu cuido da saúde Que eu quero viver bastante Né pessoal Valeu ai pessoal Do Passa Fafa News Que delícia Deu água na boca Extra 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 Sem o seu Geraldo desconfiar Nós pedimos para uma pessoa Ligar para ele Tentar aplicar aquele golpe do Whatsapp Que a pessoa pede um código Rouba os seus contatos E depois fica pedindo dinheiro Para os seus amigos Ai jura Ai não Aplicaram essa pegadinha nele Ai meu Deus Será que ele vai cair Olá pessoal Esse aqui é o meu armário Não mentiu que o telefone está tocando Alô boa tarde Seu Geraldo por favor É Geraldo que fala Aqui é do restaurante E videoquê Panela Velha Ai eu conheço Eu sempre vou aí Cantar com a minha amiga Heloísa Ai tem uma comida a gosto Gostosa A última vez nós cantamos Carinhoso Vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Olá pessoal Geraldo Nós vimos que o senhor Postou uma foto No seu Instagram Postei A última vez que o senhor esteve aqui Mas no restaurante Então em contrapartida Nós gostaríamos De estar oferecendo Um atalho especial Para o senhor E para a sua esposa Heloísa Não Heloísa não é minha esposa Ela é amiga de karaokê Ela conhece a Cosette A Dona Ivone Você conhece ela Mas o restaurante Não está fechado Estamos Claro Seu Geraldo Mas é que a promoção Será válida Por tempo indeterminado Então eu preciso apenas Seu Geraldo Que o senhor passe o número Que eu acabei de mandar Para o celular do senhor Ai Luísa vai ficar feliz Pera Pera que está chegando O número aqui Chegou Isso O senhor pode me mandar O número Seu Geraldo Claro Claro que eu vou mandar Sim Escuta Como é que é o seu nome mesmo Cláudia 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 É o nome da minha falecida esposa Eu nunca te vi No karaokê Não é É É É que eu sou do administrativo Do marketing Ô seu Geraldo O senhor poderia me passar O código que eu lhe enviei Começa com cinco Código né Cláudia né Aham 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 Escuta aqui Você está pensando Que eu sou o que O velho bobo Você foi lá Na minha feed Do Instagram Você escolheu minha vida Agora vem com esse papo Para cima de mim Não vou dar código nenhum Vou ligar para a polícia Vou denunciar E vou fazer sabe o que Um boletim de ocorrência Eu vou botar você na cadeia Sua ladrazinha Esperto Se geral Dá outro número aí Deixa eu ligar Vira o som gente Vocês Vocês tem que ficar muito esperto Porque eles Eles estão cada dia pior Gente Olha Não passa senha Não passa código E desconfia Quando oferta For tentadora Eu vou agora denunciar Para a polícia Eu vou fazer o boletim de ocorrência E faça isso Não caia nessa Nessa armadilha Aí Meu Deus do céu Ô produção Minha Nossa Senhora Aparecida Que pegadinha Mas sem graça Ai Vamos rezar Para sair desse climão Vai Olha só Esse aqui É o meu cantinho É onde eu Eu faço as minhas orações Desculpa Nesses momentos É que a fé Que a nossa maior fortaleza Essa aqui é Nossa Senhora Aparecida Quantas e quantas vezes Eu fui lá no santuário dela Pedir para as pessoas E hoje eu peço por mim Para todos os meus amigos Que estão vulneráveis A essa doença Desculpa Desculpa A minha querida Nossa Senhora Aparecida Vou rezar Ave Maria Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Qual cai por nós Pecadores Acordem na hora De nossa morte Amém Cuida do Brasil Nossa Senhora Cuida de todas As pessoas que precisam Cuida de todas As pessoas que estão Aí nas áreas de risco Por favor Ai Peçam para elas Terem fé Que tudo isso Vai passar Beijo Ai que fofo Seu Geraldo Eu disse Que o programa Hoje ia ser Especial Realmente muito especial Vanessa Muito especial Eu estou aqui Emocionado Arrepiado De terminar o programa Com uma oração Então bonita Que todo mundo conhece Ai eu vou aproveitar Aqui ó Que eu estou na presença Da minha santinha E vou pedir Para todo mundo Se inscrever No nosso canal Lá no YouTube Fazer comentários Com a hashtag Bafafanilz Companhia do Bafafá Que eu tenho certeza Que na presença Dela Todo mundo Vai se inscrever Hashtag Quem tem fé Se inscreve É Depois desse pedido Nosso canal Vai bombar Por falar nisso Acione o sino Da igreja Quer dizer O sininho Do canal Para você receber As bênçãos Não Quer dizer As notificações Todas as vezes Que um milagre Acontecer Não Ah não Cada vez Que um episódio Novo For pro ar Essa piada Foi boa Vocês estão pensando Que acabou Acabou nada A seguir Cenas Que não couberam Na matéria Beijo 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 E até semana Que vem E até o próximo Episódio Do Bafafá News Eu não sei se vocês sabem Mas Existem aulas de yoga Para terceira idade Eu descobri isso Quando eu era mais novo Mas Vou falar pra vocês Isso faz muito bom Eu tenho Uma flexibilidade Eu tenho Um preparo físico bom A minha mente A cada dia Melhora um pouco Eu tenho Lembranças boas A minha vida Eu não esqueço De nada Eu faço tudo 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 Sozinho Eu acho que Graças a yoga Que eu Cheguei Nessa idade avançada E Com uma saúde Muito boa Tá bom Então eu indico Procure uma escola De yoga Que tenha aula Para terceira idade Já que você Até hoje Não começou a fazer Porque vai Você vai sentir Resultados Muito positivos Tá bom gente Ah Eu estou me preparando Tudo yoga Vai ser ótimo Essa aula da yoga Ah Já voltei da perna Agora eu vou ter que lavar tudo É difícil É muito trabalho Mas é importante Que a gente Lave tudo Tem que lavar tudo Não pode deixar nada Sem lavar Aí eu não tiro a máscara Para limpar não gente Eu tiro mesmo Eu só tiro a máscara Depois que eu dou uma banha Voltou da rua Eu vou até sozinho Acabei de chegar lá Da portaria Pronto Eu comprei as minhas mercadorias Todas que precisavam No aplicativo Tem um aplicativo Que a gente pede Tudo Eles vêm entregar em casa Só que Presta atenção Que eu vou falar para vocês Quando chegarem as mercadorias Vocês conferem Porque olha Vem voltando Oito itens Aí eu liguei lá Para o supermercado Aí eles falaram Ah foram alguns só Eu pensei paz Ah foi isso Foi isso Foi isso